O vídeo de hoje é como tá no título Mais Uma Vez Vindo Trabalhar Comigo É assim que eu gosto Mais um dia estamos indo de novo para onde? Você já sabe pra lá, né? Pro hotel, mais uma vez Pra poder gravar, pra poder trabalhar em nome do Senhor Jesus Cristo Eu vim pra glória, igreja, glória, amém Você vai vir junto comigo arrumar minha mala pra poder levar mais uma vez Não vai ser muita coisa, igual da Outra Time Mesmas coisinhas assim, mesma energia Vai ter uma turzinha pro hotel, como você já bem conhece Vou aqui mostrar meu armário, ó Pra você poder ver, ó Meu armário tem que separar Se eu não me engano, é Roupa de vir embora A roupa de gravar A roupa de dormir São só, tipo, três mudas de roupa e é isso E tem que levar a ring light Cadê a ring light? Tá aqui, ó Estou gravando na janela pra poder pegar a luz Porque a ring light vai ser desmontada pra ser gravada também É basicamente isso O mesmo esquema da outra vez, que você já bem conhece Vou levar minha malazinha pequena Que é mais fácil de levar no Uber também Porque assim, não vou realmente levar muita coisa não, sabe? A mala pequena dá Porque é só um dia, só de hoje pra amanhã Coisa rápida Aqui, ó Separei dois shorts E tô levando três mudas de blusa Pra poder decidir porque eu tenho que pedir aprovação de roupa E eu não sei qual roupa que eu vou poder usar Então eu tô levando três mudas Só pra olhar essa questão E esse vídeo vai ser diferente Por quê? Porque é uma russa comigo, uma vaquizinha assim Então eu vou precisar levar maquiagem Vou pegar algumas maquiagenzinhas minhas aqui, ó Uma coisa que eu tenho de maquiagem Pra poder precisar levar Vou fazer uma pelezinha rápida Uma makezinha com um brilhinho Só pra poder dar um coso, dar um tchan E eu vou levar aqui com as maquiagens Isso vai ser a única diferença do outro E mais uma roupinha aqui, ó Pra poder malhar Porque ela tem academia no prédio Tem academia no hotel Peguei mais um lookzinho aqui de malhar Porque eu sou o bodybuilder Eu sou a garacena Barbosa Vou pegar um lookzinho aqui Vou pegar minha necessaire Pra poder começar a separar minhas maquiagens Essa necessaire aqui, pra dizer O que você acha, mãe? Isso aqui, ó Pra levar maquiagem Que não é muita coisa que eu vou levar mesmo Isso, a mala tá pré-pronta Já aqui, tá tudo arrumado aqui As maquiagens tudo arrumadas aqui desse jeitinho Tem algumas coisas que estão lá na sala Que vai vir aqui Mas essas coisas estão na sala ou não? Eu acho que essa bota tá toda vazinha Então, vai colocar Tem mais coisas na sala que vai colocar aqui ainda Mas de resto é basicamente isso Vou voltar agora Quando eu estiver no Uber E depois na tour pelo hotel Como sempre, né? Idale Idale, Idale Espero no Uberzinho chegar Cadê? Aquilo ali, dando certo Pegando Ih, ah Uma curiosidade que eu esqueci até de falar Esse aqui é aquele mesmo hotel Que eu fiquei barrado outra vez, sabe? Então É o mesmo hotel Mas dessa vez é o hotel certo Boa tarde, tudo bem? É a reserva do nome de Patrick Aquele ralzinho que eu já tinha mostrado Agora tem gente, ó Aqui Tá Cachadinha Ali tem negócio de câmbio Pra quem quiser trocar dinheiro Aqui embaixo o ral é assim, ó A gente só manda isso aqui E também com o alivão Eu acho que era o café da manhã, né? Creio que Isso é só ali E agora Pode subir Ó Minha mãe já sentadinha bem ali Bem bonitinho Quarto de milhões Ah, bicho Mas tem que só jogar o telefone um pouco assim Que eu tenho medo de Sem querer jogar o telefone lá embaixo Ó Muito alto Vou fechar rápido Eu tenho realmente medo de jogar o telefone Sem querer assim Pensar Será que que quebra? E jogar o telefone lá embaixo Mas eu tenho um cofre Que não vai ser usado pra nada Mas tem um cofre Bem milhões, ó Bem milhões Guardar roupinha Não, eu vou não Eu vou chamar você Dá oi Não, porque é Dá oi, ó Aqui Um quartinho, ó Banheirinho Ai, tem secador Eu amo secador E é isso Esse é o quarto Nada demais Bem Bem close Vou pedir meu almoço E mais tarde A gente vai lá em cima Pra poder ver como é que é o close Lá do Dos andares Que é lá no último, né? Aqui, ó Vem explicar bem aqui O nosso quarto 912 Não, não dá Vem explicando aqui A cada um Olha aqui, tudo Cara, eu não ia falar mais nada Mas de verdade Eu tinha pedido almoço Eu pedi comida Eles simplesmente Não mandaram talher Aí a pergunta que eu te falo É assim Como é que você almoça E olha aqui no almoço Como é que você almoça Sem talher Você come como? Com a mão? Tudo se arruma um jeito Porque aqui, ó O que ela fez? O papo Esse aqui é papel da cor Aqui, ó Papelzinho aqui dentro da caixa Que é suja Aqui, ó Tem base E disso tem base Uma coisa dessa aqui É isso Esse aqui é o corredor, ó Nosso quarto É pra cá Esses são os corredores Até a gente conseguir Chegar lá no No rooftop No rooftop Parece que tá assim Vamos lá no rooftop Vai chegar lá nesse novo prédio Agora a gente vai conhecer A piscina E tudo que tá lá em cima Mas por isso Hoje eu vou malhar, viu? Mais tarde Estou vindo pra cá Pra poder ir na academia E sauna Tem sauna Vou fazer uma sauna Eu vou fazer uma sauninha também Que é só doida Eu vou aproveitar cada segundo Tá bom? Vou fazer sauna Vou pra academia Eu vou pular a piscina Não Porque eu não trouxe roupa Mas tudo que eu puder fazer Que era do banhinho É do banhinho Eu vou pintar Eu a rei do banhichado Ih 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 Olha os informativos Estão nas línguas Agora A primeira vista Assim que abre a porta do elevador A esquerda que abra Vamos ver Uma parede aonde? Cala tua boca Cala tua boca Meu Deus Passada Olha isso Eita Passada Toda Cadê? Passada Vou mostrar de novo É tudo o quê? Tá passada Olha É marina Ali na marina Agora Olha os iates Os iates A academia tá cheia? Vixe É Aqui a academia Mas tá muito cheia Então Tem condição de ficar mostrando Levar Que alguém se importa Ele me processa Deixa eu ver O que tem pra cá Ó Aqui tem os salões Tá aberto? Também tem a bomba Vai Vai Olha aquele processo Ali que eu tô entrando Eu tô ouvindo Viu? Sei que tem pra cá Mas eu tô ouvindo Deixa eu ver Aqui não tem nada demais não Ó Umas cadeiras Umas casas de bomba Aqui Casas de máquina Vamos arrumar Eu comecei a vir Andando Não sabia o que tinha Mas eu tava vir Andando Que eu falei Ah tô aqui Vou andar Pra poder explorar Aí Deixa eu ver mais aqui Aquilo ali Eu já mostrei Aqui a academia Bem de boa Academiazinha A academia bem Achei a academia bem pequena Deixa eu ver Banheiros Banheira normal Tá Só banheirinho mesmo Uma coisa vibe Tem sauna Olha isso Ó Uma sauninha O que eu quero fazer É que é o que eu quero fazer Ver como é que é Esse dia aqui Os golfinhos do nada Do nada do golfinho A T É uma coisa que tem Você entende pra que tem Não, mas tem um golfinho Do nada tem um golfinho Minha mãe aqui Ó Fazendo a sua vaiva Boa, patroa Olha aí Gente, pavor 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 de chegar Pair de beira Na minha cabeça Eu tenho uma voz Que fala na minha cabeça Assim, pula Pula que não vai dar em nada E eu vou pular E eu vou virar óbito Vou virar óbito Puro desse negócio aqui Eu não gosto de ficar muito perto Também não Porque eu tenho medo Jogar meu telefone Da daqui de cima Eu tenho muito medo Esse negócio de altura Porque eu tenho uma voz Na minha cabeça Que grita assim Pula É só pular Não vai acontecer nada Olha só Deus me livre Mergulhar Águinha Que é quente E é gelada Deus me livre Água gelada Só pode chegar até aqui Que eu tô sem roupa de banho Até aqui Tem uma fonte Água é bem joda Vira quente Não pensei que fosse aquecida Não é aquecida Mas é isso que tem aqui em cima Ó E é lindo Viu É muito lindo Eu não chego até aí na beira Que eu tenho um pouco de medo De me jogar É porque aqui Tipo você tem uma rua de hotéis Aqui também é um hotel Tá vendo ali Aqui já é outro hotel Um hotelzinho aqui Tá azul Ó Pra ver a cara dos outros Ali tem uma piscina também Todo Que que aquilo vai cacá Pra lá ó Tem mais mar também Eu tô achando tudo Muito lindo E como que eu gosto de falar Cada detalhe de tudo Eu vou mostrar agora O cardápio O valor dos cardápios aqui Tipo Se você vier pra cá Pra você saber Quanto que você vai pagar Se você quiser comprar Esse aqui é o preço Ó Os aperitivos O preço da pizza O preço do sanduíche O preço das bebidas Cervejas E drink Separa o vídeo aí E vê Se você acha que vai valer a pena Ou não Mas é isso Aqui ó 360 Meu Deus Meu Deus Meu Deus E é isso Agora eu vou descer pro quarto Pra finalizar o vídeo Terminar o vídeo Vai embaixo Vai ser por cima dessa vista Olha eu aqui Por que não terminar aqui em cima Vou terminar aqui em cima Mas é isso Espero muito que você tenha gostado Se você gostou Curte, comendo o like Inscreve no canal E compartilha o vídeo Me segue no meu Instagram Tem um respeito mais Então tem mais um respeito Valeu E ela foi atender o telefone Só um minutinho Ela foi atender Bonita Gente, mas ia ficar Foi atender o telefone Aqui no meu Instagram Que tá passando aquela Que lá você acompanha Minha vida em tempo real De tempo real Mas é isso Um beijo Agora sem interrupções Amo você E até Quarta-feira